Eu sou o Ježko, eu sou o trafolácio, o músico de instrumento... E eu sou o Paulo. Por que você está falando de favor? Eu não estou falando de favor, mas não é o juiz de porra. O povo já não é, eu sou o chagrinho. Eu sou o chagrinho. Eu sou o chagrinho. Por que você? É o chagrinho? Eu não vou deixar o chagrinho. Eu não vou deixar o chagrinho. Ei, tu que se me peguei. Tu. E aí... Vem, Daniel. Tu? Vamos lá. Vamos lá e vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se não prende. É verdade. Vá o leiros! O galitinho era polo! Chega o leiro no coração! Veide! Vá para o frio! Tudo morro! Vá para a pele! 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 Sei aí o que era! Para a pele é! Tㅋ Vá para a pele! Vá para a pele! Vá para a pele éppenho! Vá para a pele! Não te matem! Pronto?! Não o que a pele! Para a pele , para quem tá aí! . . . . . Eu vou falar isso Não tem nada Eu vou falar isso Mas o que é isso? Eu vou falar isso Eu não tenho nada Ele é normal Ele é normal Ele é normal E não, hoje o senhor vai ter uma mulher na Voz do Pai do Pai do Pronto, o senhor não é? Locas do Pai do Pronto, Gostei do Pai do Pronto. Chegou oGo, Gostei do Pai do Pronto, agora eu vou falar aqui, Quebra do Pai do Pronto? Ou se você tem o melhor? Mare! Não! Marcos, você tem que ficar todo eu pedir, olha como vocês estão se aprimando. Você está se aprimando. Você está aparecendo? Você está aparecendo? Eu Shit 24 Tem no rosto daonda Mas participe dele Você morreu Nacos que elba de queoodoo Nacos속os, ele não esgatou Combinado, ciente que você está caindo! É um descoberto! Não se preocupe, nem se preocupe. Combinado, ciente que você está! Você está com uma ciente! Tem uma ciente que você está ciente? É um descoberto. Isso é bem! Você está em um descoberto. Ciente que você está fazendo isso? Que você está fazendo isso? Cara, está aí! Os roubam agora! Aошe não para a casa! Olha! A gente vai. Olha a gente, mas eu não vou. Você vai lá, cara, você vai me botar a segurança. Eu BG, vamos lá. Eu não estou com a gente. Não, eu não estou com você. Você vai, você vai. Você vai, você vai fazer isso. Você vai, você vai. Você vai, você vai. Você vai, mano. Eu não me engano. Mas eu não tirei de casa. Nadia... Eu tenho que trabalhar com a saúde. Eu tenho um barilho que eu fiz. Eu estou a fazer isso. Mas eu estou aqui com a levantada. Eu tenho que... Eu tenho que plantar uma vez em casa. Você está tudo com as ruas. Eu posso pegar os remédios? Não! Não, eu estou a ligar! Você está aqui. Você pula no painel. Mãe não... Mas ela está me enganado. Eu vou lá no balkão, não? Por que você vai lá no balkão? Porque você está arrastando. Você está aí. Chil! Olha, você vai lá no balkão. Ei, 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 ei.